Manda essa especialmente aos meus parceiros Zico, Iã e Lovic, segura o movimento. Eu vi num jornal um especialista indicando álcool. Pra não ficar mal, fiz estoque de cana e deixei tudo organizado. Teste é positivo pra saudade e os sintomas são vontade de ligar pra minha ex. Eu já tô ficando preocupado, só vivo aperreado, sem conseguir te esquecer. A OMS me mandou beber, Chifre está virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, assim eu vou dizer, organização mundial da sofrência. A OMS me mandou beber, Chifre está virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, assim eu vou dizer, organização mundial da sofrência. Segura o movimento que seja o meu nascimento. Eu vi num jornal um especialista indicando álcool. Pra não ficar mal, fiz estoque de cana e deixei tudo organizado. Teste é positivo pra saudade e os sintomas são vontade de ligar pra minha ex. E eu já tô ficando preocupado, só vivo aperreado, sem conseguir te esquecer. A OMS me mandou beber, Chifre está virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, assim eu vou dizer, organização mundial da sofrência. A OMS me mandou beber, Chifre está virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, assim eu vou dizer, organização mundial da sofrência. A OMS me mandou beber, Chifre está virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, assim eu vou dizer, organização mundial da sofrência. E seja o meu nascimento, segura o movimento Brasil. A OMS me mandou beber, Chifre está virando caso de emergência.